bom dia pessoal tudo bem ontem eu fiz um serviço nessa master aqui fiz até um vídeo antes mostrando o defeito que deu um vazamento da água porque furou um tubo do motor ali que vai atrás da bomba d'água e liga com o trocador de calor que aconteceu furou vazou a água só que o motivo do furo foi o seguinte ele aumentou a pressão demais do sistema porque aumentou a pressão porque as ventoinhas não estavam funcionando os eletroventiladores e eu só fui detectar isso depois que eu fiz a troca no teste que com 92 graus ela tem que ligar a ventoinha e ligou com 94 não ligou não ligou já tava 94 não ligou aí eu desliguei o motor fui conferir os fusíveis tudo certo olhei as duas ventoinhas estavam com o circuito aberto tá aí eu mandei reformar elas né foi trocado o motorzinho tudo ficou 100% então assim ó fiquem atentos se der um vazamento d'água ou aumentar demais a pressão no reservatório provavelmente tá com problema em um dos eletroventiladores ou nos dois tá porque o que acontece aumenta demais a pressão e começa a botar água pela tampa ou muitas vezes o que acontece começou a botar água pela tampa a tampa tá com problema troca a tampa a história no ponto mais mais frágil que no caso foi esse cano porque ele já tinha uma oxidação então por isso que furou tá certo dúvidas ou sugestões no arroba mecânico jtc o vídeo do reparo vem em sequência tá mostrando defeito obrigado pessoal o seguinte o problema da master do vazamento de água foi esse aqui ó há uma trinca no tubo que vai ligado atrás da bomba d'água deixa eu ver se eu consigo ligar a eliminação aqui peraí ele vai conectado aqui no trocador de calor até atrás da bomba d'água por aqui assim nessa posição tá o que por que quando ocasionou isso aí o excesso de água no aditivo daí ocasionou corrosão e é um materialzinho bem fino né então corrói muito fácil a água detona aí ó 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